eu não tinha feito a minha fala eu sei que todos fez uma fala bonita, aquela pensei que era só para se apresentar vamos votar sim no Lula contra contra esse genocida esse homofóbico, esse pedófilo esse um tudo que não presta contra o sangue de nosso povo indígena, negro, periférico pobre, nordestino porque vi muitos morrer no eito de cana como agora estava voltando novamente vamos tirar esse homem fora da conjecturação brasileira e vamos trazer um verdadeiro patriota brasileiro que vai nos representar um verdadeiramente um partido dos trabalhadores onde nós não precisamos mais ter uma cozinha onde nesse tempo de pandemia as cozinhas comunitárias foi salvar a vida para não passar fome e não morrer de fome na rua onde eu sou coordenadora de uma das cozinhas é minha aqui no Glória onde eu moro onde muitas vidas saciou sua fome porque não tinha comida por esse governo genocida sem vergonha matador de vida vamos tirar ele da conjecturação e vamos ter consciência de votar no 13 convidar nossos amigos parente família filho convidar todos e todas para estar votando no 13 para junto gritar o grito da vitória de liberdade mais uma vez como no dia que nós povo brasileiro indígena podemos ter um pouco de felicidade e de liberdade com a democracia do Lula sendo presidência é tempo de democracia não de hierarquia vamos de Lula essa é a minha fala agradecendo a todos e todas com alegria agradeço a você Carmela por ter contribuído me convidado agradeço a todos foi uma honra estar participando desta mesa desta democracia um abraço um beijo a todos e todas agradeço a todos